Música Primeiro Ministro, a reunião é o Liray Brunei de Arussalam, onde discute o assunto de governo Brunei do Timor-Leste, o ato estabelecido e o futuro. Liray Brunei de Arussalam, a sanal bulkiah afoem participa, cerimônia comemoração, loram restauração e independência Timor-Leste Nian, Badala Ruanul, Ressinrua e a Palácio Presidencial, a la reunião bilateral, o Primeiro Ministro, Kairala Xanana Guzmão e a Palácio Governo. E a reunião é o chefe de governo, o Liray Brunei, discute o assunto e o Rirak Nebe identifica, a ato estabelece cooperação e o futuro, a nessa setor educação, saúde e agricultura. Eu sou uma reunião com o trabalho de Sámit, a serão de Sáquata, Sáquata de Minerales, que há um acesso de três anos, o que Brunei, Então, eu queria, eu me daria aqui dentro do meu perciado, que eu diria o meu jardim do meu jardim do ASEAN, que eu venho ali, que eu venho ali, que eu venho aqui no meu jardim do meu jardim do meu jardim. E a Bíblia Brunei de Arussalam representa o vice-ministro no gabinete primeiro-ministro, assina o nosso acordo com o ministro de negócios estrangeiros na cooperação com a Bavisa Livre, no BCI Vale, no passaporte diplomata, no passaporte Serviço União. ... possibilidades de ir ao cidadão timorense para o cidadão brunei, cada vez que passar ao Timor, o período de 14 dias precisa ser visto. E o acordo faz parte do nosso critério integrante da preparação itania-se-se-se, e o processo do sistema imigração asia-se-se-se. Antes, o Conselho-Ministro aprovou a proposta do assino acordo com a ação na Zian Sirã, com a exceção visto durante o Loro Antônio Nulu, com a parte do secretário, com a entrada de Nian, com a exceção visto com o diplomata trabalhador no turista Sirã. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gêmen. A CIDADE NO BRASIL